Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela, pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube e lá eu mostro minha rotina, eu tenho dois filhos, um é a Manu, que tá aqui comigo, e o outro é o Kevin eu tô grávida dele, estou de seis meses, vou fazer sete meses, e eu queria começar um pouquinho com vocês pedir ajuda também de vocês, se você estiver vendo esse vídeo, veja até o final, deixa o like, por favor e que tá difícil gente, com o YouTube, por causa que eu não sei o que que tá acontecendo eu não sei o que que tá acontecendo eu não sei o que que tá acontecendo, não sei se o YouTube não tá recomendando meus vídeos pras pessoas, não sei se as pessoas não tão gostando do meu conteúdo, se não tão gostando dos meus vídeos, do que eu posto, por causa que de um tempo pra cá, minhas visualizações abaixaram muito, eu não sei o que que tá acontecendo, é, mas abaixaram demais, demais, demais eu acho que o YouTube não tá recomendando mesmo os vídeos pras pessoas, sabe? e tá tão difícil gente, porque eu me esforço tanto, eu me esforço tanto pra gravar os vídeos pra postar certo, porque, gente, às vezes sinceramente eu penso em desistir sim do YouTube acaba sendo muito difícil, porque minha rotina é corrida com o bebê pequeno por mais que eu não trabalhe por mais que eu não trabalhe, né, mas mas acaba tirando o meu tempo pra mim gravar vídeo, editar e demora, querendo ou não demora pra gravar e pra editar os vídeos tá bom, deixa aqui então, acaba sendo muito difícil, gente acaba sendo muito difícil, por causa que eu tiro o meu tempo pra me dedicar, sabe, o YouTube, só que parece que o YouTube não vê igual e não é só questão de vídeo, é questão de shorts também no caso que eu posto shorts e teve vezes, todas as vezes que eu posto shorts as pessoas se inscrevem no meu canal deixa um like eu entro, tá tudo certo quando eu saio do YouTube e entro de novo pra mim ver as visualizações dos shorts, as curtidas e tudo já não tem mais, gente eles tiram não sei se é as pessoas que se desinscrevem do meu canal não sei o que que acontece só que toda vez que eu entro no YouTube pra ver os shorts igual tem uma vez que eu postei o shorts e deu 150 curtidas e eu ganhei uns 20 inscritos sabe, no uns 20 inscritos no vídeo que eu postei aí eu tá bom, beleza saí do YouTube quando eu entrei de novo já não tinha mais só tinham 5 inscritos dos que que tava se inscrevendo e 130 curtidas ou seja eles tiraram 20 curtidas do vídeo e tiraram 15 inscritos do meu canal então eles sempre fazem isso então isso acaba não, dá licença então isso acaba me desanimando um pouco por causa que poxa eu me esforço tanto pra gravar o vídeo e às vezes eu penso em desistir por causa disso porque eu já tô há um ano e pouco vai fazer dois anos que eu tenho um canal no YouTube sabe e eu tô tentando atingir a meta de 4 mil horas né e mil inscritos só que às vezes fica difícil por causa que o YouTube tira os inscritos e o YouTube não recomenda meus vídeos pras pessoas aí eu não igual eu falei pra vocês eu não sei se é mesmo o YouTube que não tá recomendando ou se as pessoas tipo veem o vídeo e tipo não entram no vídeo pra assistir entendeu aí eu fico na dúvida por causa disso ai gente mas é tão difícil sabe tão difícil às vezes sinceramente eu eu dá vontade de largar tudo pro alto só que eu gosto de gravar vídeo eu gosto de gravar vídeo pro YouTube eu edito tudo certinho eu posso sabe só que na hora de ter visualização não tem então tipo assim às vezes não compensa muito entendeu às vezes não compensa muito e agora eu tô chegando eu tô rumo a mil inscritos né eu tô com 878 inscritos hoje e é tô muito feliz né também que eu tô conseguindo tipo conseguindo aos poucos bater essa meta de mil inscritos porque querendo ou não falta poucos inscritos né só as horas que faltam até bastante sabe mas é difícil as pessoas assistirem o vídeo até o final por isso que eu falo gente se você tá vendo esse vídeo veja até o final os vídeos sabe que ajuda muito a gente que tem o canal no YouTube deixa o like que ajuda muito também se inscreve sabe porque muitas pessoas só entram no vídeo só entram e saem tipo não 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 assistem no vídeo igual tem gente que não assiste o vídeo todo que assiste ou a metade ou tipo vai vai passando tipo em 10 em 10 segundos entendeu e é difícil gente é difícil eu não vou desistir do canal porque é um sonho meu que eu sempre tive desde pequena eu sempre sonhei em ter um canal no YouTube então quando eu comecei a gravar vídeo comecei a gravar a gravar vídeo quando eu comecei a gravar vídeo pro canal eu eu no começo eu gravava vídeo postava editava só que eu não não tipo ligava assim sabe pra inscritos porque tipo assim eu tava começando e sabia que ia ser difícil entendeu então no começo eu não me importava tanto então faz uns 4 meses aí tipo eu parei eu tinha parado de postar vídeo eu postava eu postava os vídeos aí eu fiquei uns 5 ou 6 meses sem postar vídeo aí eu voltei pro canal de novo aí faz uns 4 meses que eu voltei e eu posto o vídeo tudo certinho gente eu posto o vídeo de 2 a 3 vezes na semana fora os shorts que eu posto então eu querendo ou não acabo movimentando o canal bem entendeu e o YouTube às vezes não vê que tipo assim como eu tô postando frequentemente o YouTube parece que não vê sabe ele não recomenda meus vídeos pras pessoas assistirem entendeu então acaba sendo muito difícil muito difícil eu não vou desistir vou postar vídeo igual eu sempre posto vou postar short sabe só que às vezes eu fico tão desanimada gente tão desanimada sabe tão triste por causa disso que eu fico pensando poxa as pessoas não gostam do meu vídeo será que sou eu o meu jeito sei lá aí eu fico pensando será que é o meu jeito de gravar o vídeo porque tem tudo isso né gente tem o jeito de gravar o vídeo tem pode ser as pessoas que não gostam do conteúdo pode ser a pessoa que não gosta do meu jeito de gravar do meu jeito de falar sei lá sabe porque não sei ou pode ser o youtube também que não não tá recomendando o vídeo pode ser um monte de coisa sabe e é isso gente é isso que eu queria falar com vocês que eu queria pedir ajuda de vocês se vocês estiverem vendo esse vídeo deixa o like deixa o like vai deixa o like ela gosta de ficar com a mão no meu peito gente tá dormindo dormindo então se você estiver vendo esse vídeo gente eu queria pedir pra vocês me ajudar deixar o like assistir quando eu postar vídeo assistem até o final que ajuda muito não precisa nem assistir até o final mas o máximo que você puder sabe pra gente conseguir bater a meta porque igual eu disse pra vocês a gente tem uma meta pra bater né a de inscritos eu já tô quase batendo graças a Deus Deus me ajuda muito sabe todo dia tem um inscrito novo no meu canal só que o que desanima é isso que eu falei pra vocês que o youtube acaba tirando os inscritos e os inscritos e as curtidas né dos vídeos não mas do short sim então não sei tá gente mas é isso o vídeo tá longo não sei se vocês vão assistir até o final mas é isso gente gente por favor ajudem a amiga de vocês que né eu posto vídeo três de duas a três vezes na semana tá então sempre quando você vê um vídeo meu gente dá uma curtida assiste um pouquinho sabe se inscreve no canal não custa nada gente não custa nada ajudar sabe porque querendo ou não é só se inscrever entendeu só assistir um pouquinho não 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 custa nada então é isso gente eu vou acabar o vídeo porque ele tá muito longo já e eu vou postar ele sem cortes né mas é isso gente beijos tchau tchau